Traz a lata de cerveja Queimei minha língua de tanto te beijar Gruda, grudadinho, meu chicletinho Me abraça, me beija, não vou te largar Gruda, grudadinho, meu chicletinho Confesso, não minto, quero casar Já te espero em cima do altar Eu não queria amar, falando não vou me entregar Queimei minha língua de tanto te beijar Gruda, grudadinho, meu chicletinho Me abraça, me beija, não vou te largar Gruda, grudadinho, meu chicletinho Confesso, não minto, quero casar Já te espero em cima do altar Tô grudado no seu corpo, sou grudado na sua vida Meu chiclete bem gostoso, te mastigo na mordida Vem comigo coladinho, bem grudado, grudadinho Que eu sou louco por você Gruda, grudadinho, meu chicletinho Me abraça, me beija, não vou te largar Gruda, grudadinho, meu chicletinho Confesso, não minto, quero casar Já te espero em cima do altar Já te espero em cima do altar Vem comigo coladinho, meu chicletinho Vem comigo coladinho, meu chicletinho